Boca de forno, tirando o bolo, já quer andar, quando eu mandar, e se não for? Quem aqui trouxe primeiro, uma pedra bem branquinha, quem achar naquela areia, conchas de água maria, dragão de pressa correndo, a pena de uma rolinha, dragão na palma da mão, uma folha bem sequinha. Romaninha, Romaninha, que vem certo, como se chama aquele que vai nascer, e melhor se alterar seu nome, segundo, para se saber, é o reino ali na terra, e a terra oferecer. Quem aqui trouxe primeiro, uma pedra bem branquinha, quem achar naquela areia, conchas de água maria, dragão de pressa correndo, a pena de uma rolinha, dragão na palma da mão, uma folha bem sequinha. Romaninha, Romaninha, dragão logo na cadeira, grande, feitada de estrelas, para ser o trono do rei da frente de virada, do menino desejado nesta nossa brincadeira. Aplausos 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 Aplausos